E o médico já queria me enterrar com um digente, com um acidente que eu fiquei oito minutos morto no hospital. Como é o nome do senhor? José Carlos Oliveira. José Carlos, como foi que você chegou na igreja, no jejum, logo no início? Quem era o José Carlos? Pastor, falar a verdade para o senhor, o José Carlos que hoje está aqui, não era para estar aqui mais. Eu fui abandonado, fiquei na rua, passei fome, passei frio. Minha família, na verdade, eles sentiam vergonha de mim porque meus próprios filhos sentiam vergonha de mim. Porque eu não tinha sorte em casamento. Eu arrumava uma pessoa e não dava certo, eu arrumava outra pessoa e não dava certo. E eu não tinha expectativa de nada, eu não tinha vontade de viver mais, eu não tinha vontade de nada na vida. Eu não tinha aquele pensamento para ter uma expectativa na vida, para poder ter um casamento. A minha esperança já tinha acabado, tinha acabado naquele momento que eu estava na rua. Você chegou, então, a morar na rua? Cheguei a morar na rua. Então, nas ruas, o senhor descobriu a solidão, a fome, a miséria, o desamor das pessoas. E assim foi como você chegou na igreja. Sim, pastor. Foi do jeito que eu cheguei na igreja. Aí você ouviu falar que, através da fidelidade a Deus, haveria um jeito, haveria uma solução. E você não perdeu tempo, passou a ser fiel a Deus. Aí, nesse momento, eu não perdi a tempo. Aí foi onde eu vim aqui, no jejum da igreja. Deus já abriu minha visão e abriu minha mente para me abrir uma pequena... Para me abrir uma empresa, porque eu queria... No momento, eu não tinha visão para nada. Minha esposa estava em depressão e ela veio. Aí eu vi o resultado quando ela chegou em casa. Entendeu? Aí eu vi a alegria dela quando ela chegou em casa. Já chegou alegre. Aí, daquele dia para cá, já começou a brincar, já começou a conversar. Então, graças a Deus para mim... Aí eu falei assim, não. A mesma igreja está servindo. Então, agora eu vou servir também. Aí foi onde eu vim e peguei o Sactel. De lá para cá, quanto tempo faz? Está com seis meses, pastor, que eu estou aqui, que eu peguei o Sactel. E está com seis meses que nós estamos aqui. E, graças a Deus, Deus já preparou. Porque a gente, graças a Deus, a gente é fiel a Deus. Eu peguei esse Sactel, eu não tinha um centavo, pastor, para ir aqui dentro. Não tinha um centavo. E eu falei com Deus. Eu falei, eu não tenho, mas o Senhor vai me dar. Como que está hoje a vida financeira? O que você já alcançou? Graças a Deus, já alcancei muita coisa, pastor. Depois disso para cá, graças a Deus, Deus abriu as portas. Agora a gente já teve a inteligência. Abriu uma empresa. Abriu uma empresa. Graças a Deus, pastor. Nós abriu uma empresa e louvado seja a Deus, depois da minha, da nossa, por causa que nós somos fiel a Deus. Para resumir, quando o Senhor chegou aqui, morador de rua, cheio de doença, com problemas sentimentais, não tinha dinheiro para nada e hoje, depois que você passou a ser fiel a Deus, montou o próprio negócio, está bem de saúde, família restaurada, casamento restaurado, tudo mudou. A vida tem sido uma vida completa. Ou seja, em seis meses, vida completa. Em seis meses, vida completa. Para quem não tinha um centavo para andar de ônibus, para quem não tinha dinheiro para nada, para quem não tinha dinheiro para comprar, nada, nada. Falar a verdade, nada, porque para quem vivia na rua passando fome, não tinha condições para nada. Assim como aconteceu na vida do José Carlos, vai acontecer na sua vida também.